Olha pelo amor, eu tentei de conversa E a coragem do amor, eu pensei que pudesse desistir De tudo que houve entre nós dois Pensei em todo detalhe o que eu deveria te dizer Falar muitas coisas, chegar, gritar, te mandar Falar para o inferno Dizer que a solidão nunca chora E na óssea louca desse meu ódio Que eu senti por ti era só o medo de te perder No momento que você voltou O meu coração disparou Em tudo que eu sentia Minhas lágrimas criaram tanta alegria Abracei teu corpo quase e não te soltava Você veio ao meu socorro, era tudo o que eu sonhava Quando no final do dia você se foi Voltando tudo, tudo como antes Glória pelo amor Que eu tentei de conversa Jó silêncio, meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí E aí